O que é isso que está fazendo? O que é isso que está fazendo? O que é isso? Trilha do vinhatico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu creio que... Pessoal, não vou falar sobre beijaú. Ih, você tem tupiro, mas... Peraí, tem a boca. Deixa baixo. Deixa muito baixo. Tchau. Lá, Lá, Lá.